Será um privilégio a gente assistir o professor Avigdor Scherz essa semana na CIP. Ele vem para o Brasil para participar de uma grande conferência. E o professor Scherz, ele é um ícone do Instituto Weizmann, que por sua vez é um ícone do mundo científico israelense, produzindo benefício para a humanidade em geral. E o professor Scherz, em particular, recentemente desenvolveu uma solução, um remédio, um tratamento para o assunto câncer de próstata. E o professor Scherz vem para o Brasil para uma conferência e estará conosco na CIP na semana que vem. E seria muito bom que todos pudessem participar. Vão aprender um pouco sobre medicina, sobre revolução na luta contra o câncer, e particularmente dos grandes avanços e contribuições do Weizmann para a humanidade. Legenda Adriana Zanotto